Está chegando a hora de mais um grande evento da GLPromo. Dia 12 de abril, os ciclistas se encontram no Batel, em Curitiba. Vem aí a primeira etapa do Circuito Batel de Ciclismo. Vamos colorir o bairro mais charmoso de Curitiba com as cores do esporte. Venha participar, venha apoiar, venha aplaudir e se divertir. Informações e inscrições no site glpromo.com.br. Cobertura Sport Time.